Música Neste dia 15 de outubro, o Grupo Atarde realizou mais uma iniciativa esportiva, a maratona Atarde Run, com distâncias de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, percorridas por corredores das categorias masculina e feminina. A largada foi aqui na Arena Fontenova e é claro que o Atarde Play veio conferir. Música Eu sou médica, tenho 57 anos e sempre estimulo o esporte de rua, porque aí você tira o vié de quem pode pagar e quem não pode. Então você vai pra rua. Eu sou o coronel Barata, da Polícia Militar, triateta Aromé, e vou em todas as competições do Brasil e também fora do Brasil. E uma prova do jornal Atarde, eu tinha que estar, nem que fosse de moleta, porque eu tenho o maior respeito por um jornal que propulga a verdade, com independência e com dignidade. A Atarde Run é a primeira maratona do grupo e faz parte da comemoração dos 111 anos da empresa. Com representatividade olímpica e atletas de diversos estados do Nordeste, a prova contou com uma volta em torno do gramado durante a chegada. Acho que esse é um momento realmente grandioso pra gente, e nada mais do que fazer os 111 anos, hoje, aniversário de Atarde, 111 anos, a gente fazer isso num monumento como esse, na Lina Fonte Nova, com chegada a bola e pegar, é sensacional. Cara, eu tô muito feliz, assim, não só de fazer parte como organizador, mas como corredor, né, como atleta, que eu não sou, mas foi bom. Muito bom, a gente tá acostumado a ver muitas corridas que saem no farol, saem no farol, começam no Itapuandes, a gente fica tendo com uma ferramenta dessa fantástica, que é a Arena Fonte Nova. Acho que os corredores hoje, sejam eles de 5, 10, 20, 21 e 42, tiveram a oportunidade, tem uma experiência única, de correr, chegar no final da corrida com toda aquela adrenalina, e se vê no telão, com essa música gostosa ao fundo, então, correndo em cima do gramado da Fonte Nova, esse templo sagrado aqui da Bahia. Os vencedores falaram sobre a preparação e a satisfação em fazer parte da prova. Na corrida de longa distância, a gente mantém uma fonte bastante de carboidratos complexos, né, que seria as raízes, aí a gente distribui, por exemplo, café da manhã, inhame, batata doce, cuscuz, aipim, então, sempre acompanhado de uma proteína. A proteína pode ser um ovo cozido, pode ser frango desfiado, pode ser um peixe. Eu treino, né, todos os dias com a MB Sports, que é meu pai, que é meu técnico, e a gente vem fazendo uma carreira, né, boa, para eu abaixar tempo nas provas, porque eu sou atleta de meio fundo de pista, de atletismo. Voltei do Campeonato Brasileiro, fiz uma boa participação, e consegui abaixar tempo por conta das provas de pista também. É sempre muito bom poder correr aqui em Salvador. Salvador hoje se tornou minha segunda casa, né, sou muito bem recebido. E poder vir em Salvador e ganhar uma prova como essa, né, uma prova que finaliza dando uma volta olímpica, né, numa arena como essa, na República Nova, coisa mais linda. Para mim é muito gratificante, só tenho que graças a Deus, toda a minha equipe, que me dá todo o suporte para poder estar treinando e podendo participar dessas grandes competições. Eu treino sozinha, eu treino, eu moro na Cidade Baixa, na boa viagem, acordo 4 horas da manhã, ando alguns dias e saio. Dia de domingo eu faço o meu longo lá pela BR, porque nós não temos pista, né, o atletismo, eu tenho que jogar muito tempo hoje, o Assum ou o UFIVA para ter esse acesso à pista, porque eu faço uma rua, meus tiros, meus treinos. O trajeto foi difícil por causa das subidas, então tem que estar bem preparado, bem condicionado. As provas aqui em Salvador não são fáceis, entendeu? Eu já fui para outros lugares competir e já constatei isso, que em certos locais é bem mais fácil do que em Salvador. Então aqui é coco seco, como diz o treinador, o Márcio Barreto, é coco seco. Caramba, foi incrível. Não esperava que nessa edição eu conseguisse ir com uma boa colocação e foi, assim, surpreendente, de verdade. Suplementação já está aqui no bolso, que eu utilizei durante a prova, então tudo certinho, calculado, e o resultado não poderia ser diferente, né? Planejamento ajustado, estratégia nutricional, o resultado é bom, já.